Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Bora provar um vídeo Um vídeo chique demais Tudo sujo aí, então a gente vai tirar esse cara aí E fazer uma boa limpeza nele Bora lá comigo Não quis sair Pra gente tirar o reservatório, pra gente limpar Então a gente tira inteiro Porque não dá pra você fazer limpeza De repente aí Toda aquela Tirar aqui Toda aquela impureza, tá vendo ali Sujeira ali Aí você vai fazer Fazer a troca sem remover ele Não quis sair por causa disso aqui Esse grampinho aqui galera Tocar não saiu o trem Mas não é zangado Ou sai ou não é tira Vamos limpar esse trem aqui, beleza Se não você vai fazer a troca lá, você empurra essa sujeira Dentro das válvulas do ABS Aí a mãe chora o fim Bom galera, quanta sujeira tem Tá vendo? Dentro do reservatório Aí ó Diz que é bom tirar, limpar ele Pra ele não prejudicar lá a unidade de ABS Com essa sujeira Que bacana que ficou ó Limpinho Vocês lembram que tava tudo sujo aqui dentro? Ó, transparente Zerado Aí você deve estar perguntando Fabiana, como você conseguiu limpar tudo esse trem aí por dentro, chefe? Com esse cara aqui ó É esse aí mesmo Eu pego ele Jogo aqui dentro Deixo ele um pouco de molho Né? Dou uma chacoalhada Galera, fica desse jeitinho aí ó Beleza galera? Bora instalar Eu tive que ficar o cilindro igual vocês viu? Bora instalar esse trem no lugar E começar a fazer a troca do fluido Pode ficar aí Vaninho Ó galera Por que não? Olha lá, aparece Já apareceu Aí dá uma mão pra galera aí ó Esse é o Vaninho galera Gente boa pra caramba Tá vendo que nós aqui Põe uma máquina de bica aqui Quer ver galera? Vamos ver aqui ó Prosseguir Tá? Ó Ele tá acionando a bomba Ó Escutaram aí? Ele vai acionando a bomba Ele vai jogando o fluido fora Vai dar um minuto estágio Só pra vocês verem aí Ó lá Vai trabalhando aqui ó Ó lá Beleza? Pra gente tirar tudo o ar E esse vai ser o processo executado Em todas as rodas né? Deixa eu ver aqui o negócio galera ó Tá ligado ali ó Beleza? Eu tenho que pisar lá Olha eu falando de mar aqui Deixa eu pisar aqui Senão não vai dar certo Quer ver? Agora vamos Vamos de novo aí No caso aí ó Agora eu vou lá Aperto o parafuso Ele vai mandar o pauta a roda Ó galera Ali ó Agora né Eu apertei Aí ele pede pra soltar O da roda esquerda A gente vai repetir O mesmo processo Ou seja Esse processo Eu vou gravar só até aqui E vai ser o processo Mas vai ser pra todas as rodas Que ele vai me passar Quando ele abrir lá Você tem que dar aquela pisada No freio Pra você conseguir empurrar E jogar todo o fluido fora E fazer uma troca 100% do sistema Tá? Agora vamos lá Olha galera Aqui então ó Pise Solte De maneira O pedal Entendeu? Quando você dá Vou prosseguir aqui Pelo equipamento Né? A gente vai aqui ó Aí quando ele começar a trabalhar A gente vai lá Agora tu vai pisando Suave lá Né? E vai acompanhando aqui No equipamento Aqui Deixa aqui pra vocês verem Bacana Té de concluir Eu tô a última Última roda Eu tô fazendo Beleza galera? Agora ele dá função Em curso Né? Sangria bem Troca bem Sucedida aí Beleza? Aí Fase de teste Concluída Fase de teste Concluída Prossegui Beleza Code de falha Deixa eu ver se existe alguma coisa Se ficou alguma coisa Erro da memória Não Beleza galera Isso aí Ó galera Isso aí Missão cumprida Ó Top né? Show de bola O serviço bem executado Aí ó Fluidinho novo Zero Dá até gosto de ver Trocado tudo certinho Você vê que sai totalmente O óleo da De dentro da Da unidade ABS Quando você Faz esse procedimento Agora vamos sair Dar uma volta com ele E nós já voltamos Galera Dando uma volta Aqui no bairro mesmo Mas pensa num freio Que depois você faz Essa troca do fluido É sensacional Vocês viram lá A contaminação Como que tava Né? É muito importante Quando você vai fazer A troca De sistema de fluido Com sistema de ABS Imagina só Se eu pego Sugo ali Aquele fluido Por cima do reservatório Já tá com fluido Em cima lá E já puxo ali A probabilidade De você às vezes correr O risco Ter um problema Com a unidade de ABS Vai ser grande Então saque o reservatório Dá mais trabalho Faça um serviço bacana Entendeu? Que tipo assim Ah Fabiano Dá muito trabalho Mas cobra Cobra Simples Vamos dizer assim Se é mais caro É mais trabalhoso Mais caro Mas pelo menos Você faz um serviço 100% Que top Que ficou o freio Galera É um freio Assim que não tem Macio Fica outra pegada Sem contar Que tudo zeradinho Fluido zeradinho A troca é eficiente Sai de dentro Da unidade de ABS Quando ele é acionada Bacana mesmo Aí tá? Estão deixando esse vídeo Aí pra vocês Eu usei o equipamento Da Bosch Aí Muito show de bosta Eu gosto muito De usar ele Pra fazer esse serviço Aí Beleza galera? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha Gostou mais ainda? Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber os vídeos Quando a gente postar Na descrição desse vídeo Tem e-mail Endereço Tudo certinho Pra contato Ou qualquer coisa Segue nós lá No Instagram Fabiano Futura Beleza? E bora entregar o ônibus Que deu um pouquinho De trabalho Isso aqui tá? Mas ficou Show de bola Galera Às vezes o pessoal Vê vídeo assim Colocando Igual eu tô colocando Isso aqui Ah Fabiano Eu sou de tal lugar Eu vou aí Vou ficar esperando Aí não dá galera Minha oficina é muito pequena Entendeu? Ela é pequena Não comporta Às vezes o cliente Ficar esperando A gente tem que parar muito Pra atender cliente Atender outro Entendeu? Então fica aí Quiser trazer A gente pode combinar Marca Deixa o carro Muita gente de São Paulo Traz E eu levo a pessoa De volta ali Até a estação de trem No dia seguinte A pessoa vem pegar Eu vou lá buscar a pessoa Trago até a oficina É o meio de ajudar Beleza galera? Espero que todo mundo Entenda que a gente Tamo aqui em Junte Aí Beleza galera? Show de bola Fui! E o produtinho da Microcar Show de bola Pra limpar isso aí Você mergulha lá dentro O trem fica zero Mano Tchau Tchau Tchau